Eu espero que o som não esteja uma bosta, mas com certeza tá. Esse é um novo ângulo aí que vocês vão me ver, porque eu prometi e agora não prometi porra nenhuma, aqui não tem promessa, mas é o seguinte, eu vou mostrar o apartamento novo que eu vou vir morar, já estou construindo aqui, eu estou voltando para Santos, eu estava morando em São Paulo antes, eu estou tentando ficar numa área aqui, que é um corredor que não tem tanto eco, porque não está mobiliado nem nada, então vai ter um eco do cacete. E eu vou vir morar aqui com a minha namorada, o famoso casamento, só que eu não gosto de falar isso, porque parece que eu sou um velho calvo e barrigudo quando fala casamento, eu não sei para onde olhar no celular, eu estou olhando para a minha cara, só que na verdade tem que olhar para cá, foi mal. E eu sou um desses dois, vocês estão vendo que eu não sou calvo, então como vocês nunca viram minha barriga, fica aí o mistério. Agora, eu vou trocar a câmera para cá, que daí eu vou... Nossa, eu tirei uma foto enquanto eu gravava, não sabia que dava para fazer isso. Não tem como eu virar a câmera, não? Eu estou tirando várias fotos enquanto eu gravo, que horror, mano. Eu vou ter que parar a gravação e mudar a câmera de lado, pera aí. Ah, aí sim, então vocês vão parar de ver minha cara e eu vou mostrar o apartamento. Tipo, ah, beleza, entrou, daí você entrou e já tem a cozinha. Pô, a cozinha, mano, de todos os cômodos... Olha eu ali. De todos os cômodos da casa, eu acho que a cozinha ficou mais pica, tá ligado? Eu consegui me superar, isso que eu queria dizer. Porque, tipo, eu peguei uma referência na internet, minha namorada pegou uma referência e a gente seguiu ela à risca, tá ligado? Colocou o azulejo preto e os caralho. Daí, claro, tem os móveis planejados que ajudaram bastante no negócio. Luzinha no trilho, tudo amarelo, porque cozinha chique tem que ser amarelo. Daí hoje, eu comprei essas vacilonas aqui, que é o Tonico e o Tinoco, né? O nome que eu dei para elas, eu não acho que elas vão durar muito não, velho. Peguei esse vasinho que eu já tinha, só que esse vaso não tem furo embaixo. Então, eu tô achando que vai apodrecer isso, tá ligado? Elas ficam... são suculentas, né? Pode ficar na sombra, não tem problema. Só que o problema é que eu causei, é que quando eu tava trocando elas para esse vaso, eu fui tentar lavar o vaso e caiu muita água dentro, molhou tudo. Talvez elas morram... Ah, não tá tão molhada a terra assim, velho. Eu vou deixar umas duas semanas sem regar, tranquilamente. Eu acho que elas não vão morrer afogadas, eu espero. Daí, pá, 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 tem a geladeira da hora aí... Tem o fogão zamporra, esse fogão é irado, velho. Esse fogão não dá pra ver nada, né? É um fogão... Eu queria colocar aqueles elétricos, mas é só problema o fogão elétrico. Primeiro, ó, você que tá pensando em colocar um fogão elétrico, eu já vou cantar a bola aqui. Você tem que ter uma afiação boa pra aguentar. Segundo, eu não sei como é que funciona, porque não tem ninguém fazendo review no Brasil. Tem o de indução e tem o elétrico. E não é a mesma coisa, tá ligado? O de indução, você tem que ter uma panela especial, porque ele tem um ímã e ele faz um barulho muito chato, velho. Daí ele... E vai esquentando a comida. O elétrico é uma chapa, tipo um chuveiro, uma resistência que esquenta, tipo do Masterchef, que fica um bagulho vermelho assim, e esquenta de verdade, tá ligado? É fácil pra panela. Daí, beleza. A cozinha tá escura pra cacete, tem que comprar mais trilho pra... É bom esse negócio, mano? Esse trilho? Por quê? Tu pode simplesmente enfiar mais desses negócios que se chama spot, né? Pega e enfia mais e ele liga direto, assim. Claro, você tem que desligar o quadro de luz, é uma boa. Você vai enfiando ali e ele vai acendendo já, né? Você regula a iluminação. Daí, beleza. Aqui tem a área de serviço. Caralho, ficou muito claro, velho. Por quê? Tem duas luzes, hein? Mano, essa luz de LED é foda, velho. Essa luz de LED, ela fica, tipo, uns 5 anos tranquilo. Você não precisa trocar. Claro, tá poluindo o meio ambiente. Não sei quanto mais que a outra lâmpada convencional. Mas tá, né? E aqui eu mexi agora na terra e tá... Mano, tá tudo sujo. Eu tenho que limpar essa porra depois. Tem uma máquina de lave e seca a mais barata do mercado, que eu ainda não testei. Eu espero que funcione, né? Eu preciso comprar gás, inclusive, que tá sem gás. Daí aqui... Mano, aqui é onde o bicho pega e a mãe chora e o filho não vê. Que é a dispensa, velho. Daí, mano, esse quartinho foi muito bom. Porque é um prédio velho. Daí, prédio velho, geralmente, tem esses quartinhos aí que... Não sei pra que que se usava antigamente. Eu acho que botava uma cama pra faxineira dormir. Nossa, bagulho zoado, velho. Não faz nem sentido. Por quê? Porque a faxineira não tem que dormir? Não, porque os caras tratavam, tipo... Faxineira tem que ficar em casa, tá ligado? Cacete. Já ficava aí direto. Nada a ver, mano. Mas serve muito mais como uma dispensa. E... Eu botei esses... Mano, isso aqui é muito bom. Parabéns pra quem inventou. Já faz anos que inventaram, né? Esse negócio de aço que você monta, né? Vem tudo separado, as prateleiras. Compra no mercado. É tipo uns... Mano, 200 conto cada um desse. Só que cabe muita coisa. Tipo, aqui vai ser de comida que eu vou colocar. Por enquanto, tô deixando o forninho, mas ele vai entrar ali embaixo, né? E vai sobrar um bom espaço ali ainda. Tô deixando só as comidas essenciais pro meu dia a dia, que é o quê? Azeite, vinagre de maçã e mel. Eu uso vinagre de maçã por causa do refluxo. Faz tempo que eu não uso, mas eu deveria usar. Essa aqui é do forninho, tá? Daí tem as tintas que... Mano, sobrou muita tinta. Eu ainda vou pintar mancha de um monte de coisa que manchou aí. Daí eu vou passar a tinta por cima. Eu não sei se pode, mas... Da hora. Acho que vai ficar bom, né? Daí ali tem minhas tralhas de... Pô, de ser um verdadeiro homem, né? Tipo, alicate, tem martelo, tem WD-40. Que só homens muito héteros tem WD-40. E tem esse canivete de combate. Que, mano... Ele é muito bom pra abrir caixa, tá ligado? E é da hora, mano. Ele é mó bonito e ele custou tipo setenta conto. Foi uma das melhores compras que eu já fiz na minha vida. Ele é multiuso, velho. Eu usei ele muito pra... Cara, qualquer coisa que precisava de uma faca, eu usava ele. Porque ele é mega afiado. Daí tem as coisas do jardim, que eu também comprei tudo hoje, né? Que eu tava lá em São Paulo. Passei no Garden Center. Por algum motivo, o Garden Center é serviço essencial. Não me pergunte por quê, tá ligado? Mas tá aberto. Enquanto restaurante, padaria, sei lá o quê. Tá tudo fechado. Bom, pronto de limpeza. Mano, aqui as mil camisetas que sobraram. Quando eu fiz as camisetas do canal. E ninguém quis comprar. E eu tô com essas camisetas. Mano, eu vou começar... Eu vou... Quando tiver BGS. Toda BGS que tiver. Eu vou distribuir. Tá ligado? Umas 10, 20. Vamos ver o que for aparecendo de gente. Por quê? Essas camisetas, eu paguei 30 reais pra fazer cada uma. 35. Ia vender por 50. Seria 15 reais de lucro. Só que imagina, eu vender uma. Alguém compra uma. Eu tenho que sair da minha casa, ir até o correio, botar lá, comprar uma caixa. Que dá mais 3 reais. Tipo, pra ganhar 10 contos. Vale a pena, mano? Eu tenho esse trabalho? Não vale. Então o bagulho tá parado aí. Tem umas... Eu mandei fazer 100. Sobraram umas 60, tá ligado? Cara, eu quase, tipo, tive o break-even. Quase que eu consegui o preço que eu gastei pra fazer elas. Eu achei que ia vender mais. Faltou o G, porque os meus inscritos são tudo muito adultos, né? Então faltou o G, os que tem dinheiro pelo menos. E sobrou uma de pequena. Então eu vou distribuir depois na BGS, mano. Daí vindo aqui, pá, 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 tem a sala. Não tem luz na sala ainda. Minha cadeira gamer, que eu fiz um mini setup aqui. E daí tá aqui o próximo jogo que eu vou tentar jogar no canal. Vai ser o... Mano, de novo essa merda do Photoshop aí, tá sempre aparecendo. Aqui deve ter aumentado o eco. Down of Man, vai ter certo. Não vou mostrar muito a janela, porque dá meio que pra saber muito bem, assim, onde que eu tô morando, tá ligado? Porque Santos é bem fácil de perceber. E eu comprei um Cheetos porque eu tava com vontade de comer Cheetos, velho. Não façam isso, tá? Faz muito... Faz, tipo, deve fazer uns 5 anos que eu não como um salgadinho. Tipo assim, cara, qual é o gosto, né? Eu já tô comendo tudo errado mesmo, porque eu não tenho... O meu fogão tá sem gás, não tem nada pra esquentar, eu tô só pedindo comida. Então já manda esse pra finalizar o ciclo, porque a partir de amanhã eu já começo a morar aqui real, oficial. Daí eu já vou comprar um monte de comida e tal, porque acabou a obra hoje, tá ligado? Comprei essa planta muito louca, velho. Olha que bonita. Eu não sei a espécie, até a vizinha tá gritando por algum motivo. Sei lá. Daí eu montei o setupzinho maluco, comprei um teclado novo, finalmente não está todo nojento. E é louco esse, mano. Dá por sério? Ele é meio caro, foi uns 300 pila. Mas dá pra deixar a luzinha dele, tipo, como se o teclado estivesse respirando, assim. Igual o meu mouse, né, de... Parece uma lula. Agora, TVzona maluca. Comprei esse rack aí da Mobile. Foi bem baratex, mano. Foi tipo 400 pontos esse rack. E é bonito até. Daí eu botei essa planta, não ficou com uma puta cara de consultório médico, tá ligado? Essa planta aí, meio um coqueirinho, é que ela vai crescer, mano. Ela cresce até mais ou menos aqui, assim. Tô na expectativa. Da hora essa planta. E com esse negócio branco, meio de madeira, eu fico com uma cara de consultório médico, velho. Daí aqui vai entrando, tem o banheiro que, porra, eu não tenho certeza se eu gostei tanto do banheiro. Pô, eu e minha namorada aqui a gente pensou em tudo, assim, viu algumas referências. Só que o banheiro, tipo, esse chão cinza, com a parede clara, a parede não é branca, branca. Ela é tipo um creme, sei lá, meio acinzentado. Não sei se ficou muito da hora. Tipo, a cor ali do fundo do box é da hora, assim. E daí tem todos os meus cremes pra ficar com esse cabelo maravilhoso que vocês acham que eu tenho. Mas eu não... Mano, meu cabelo é uma porra, velho. É muito seco. Daí... Cara, eu botei tudo meio escuro, assim. Esse negócio é... Tipo, era pra ser um banheiro mais escurinho. E a luz amarela no banheiro, não sei se ficou muito show, tá ligado? Aí, eu botei uma plantinha aqui agora também. Uma suculenta que também eu reguei demais. Espero que ela sobreviva. Não gostei tanto do banheiro. Mais ou menos, mano. Acho que quando eu colocar o espelho, que é o que falta... Tipo, já melhorou muito com esse imóvel, velho. Porque antes não tava com o imóvel. Quando eu colocar o espelho aqui, acho que vai dar uma boa chumbolinada. E tipo, mano, no dia a dia vai ter toalha pendurada aqui, toalha aqui, cacete. É... Banheiro é só toalha. Toalha no chão, então vai dar uma boa escondida, tá ligado? Aqui é onde vai ser o quarto dos computers. O meu escritório. Eu vou forrar, tipo, tem essa bancada gigantossáurica aqui. Tem uns 3 metros de bancada, quase, velho. Tá bem bom. Daí, tipo, eu vou forrar essa parede aqui com isolamento acústico, igual eu tinha no meu outro quarto, né? Lá em São Paulo. Aqui tá passando cabo de internet, cabo de rede. Eu só vou encostar ali na parede e tal. Vai entrar ali por baixo que vai ter um tapete pra cadeira não sujar, não riscar esse chão que saiu do meu dinheiro. Então vai tomar no cu sujar. Mano, na moral, no dia que você construir uma casa com seu dinheiro, você vai ficar puto se alguém riscar qualquer coisa, passar a mão suja na parede. Nossa, velho. Porque é tudo muito caro. Tipo, beleza. Vocês viram, eu tô... Mano, até que tô bem na vida, né? Deu pra perceber aí. O YouTube tá dando uma grana. Deixa eu sair aqui do eco, né? Ficar um pouco mais fora da parede. O YouTube dá uma grana. Eu aconselho a pessoa a seguir a carreira de YouTuber. Cara, não ir atrás. Mas faz de lado. Se começar a dar certo, tipo, e dar certo, eu digo, sempre sentir que tá crescendo e ganhando dinheiro, fica nela. Mas, cara, é aquilo. É carreira de jogador de futebol, né, velho? Eu não sei até quando vai durar o meu canal. Até quando eu vou ter público. E daí esse quarto eu vou botar minhas coisas de música ali também. Vai ter o amplificador, as guitarras, tudo. Só que por enquanto, cadê tudo isso? Tá aqui, velho. Já tá nessa pilha de lixo imensa. Não é lixo, porque são minhas coisas, né? Mas, cara, tem de tudo aqui. Tem as... Nossa, aqui tá bom de gravar porque não tá com eco. Isolamento acústico, televisão, meu baixo, minha guitarra. O baixolão ali atrás, que é o que aparecia atrás nos vídeos, né? Nossa, mas é um monte de merda aqui nesse estátua do Don't Shot. Tem o famoso Pokémon Foda-se, que é um jogo de cartas do Pokémon que eu criei. Fiquei de ensinar a jogar no canal, porque dá pra imprimir ele e jogar. Só que as regras ainda estão sendo feitas. Toda vez que eu jogo ele com os meus amigos, a gente muda alguma coisa. Mas, mano, é isso, tá ligado? Pô, ficou da hora esse armário aí que mandei colocar no planejado também. É caro, velho. É caro o móvel planejado, mas, porra, vale a pena, tá ligado? Porque aí fica bonitaço. E, mano, dinheiro parado também não vale nada, né? Claro, não gaste todo o seu dinheiro que você não tem. Deixa eu voltar praquele corredor onde não tem o eco. Eu posso tentar filmar minha cara assim. Será que tá aparecendo? Eu vou arriscar, vai. Não gaste tudo que você tem, mas também não deixe o seu dinheiro parado que você tá estragando a economia, né? E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí da minha casita nova, porque eu gostei. Então, só isso que importa, né? Não importa se você gostar. E quem sabe quando eu montar o setup lá no meu quarto, depois eu dou uma amostrada. Porque, por enquanto, vazio fica meio zoado, né? E até mais. Tchau, 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 tchau.